Música Com o objetivo de fomentar a cultura empreendedora dentro da universidade, a Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFSM, a Agitec, realizou o Salão de Inovação e Empreendedorismo. O evento contou com palestras e oficinas e aconteceu aqui no auditório do Centro de Tecnologia. A Universidade Federal de Santa Maria teve a primeira incubadora numa universidade no interior do estado, a primeira incubadora do interior foi a ITSM e nos últimos anos, na gestão do professor Burman, a universidade tem apostado bastante na difusão do empreendedorismo, no fomento do empreendedorismo, da inovação e na transferência de tecnologia. Tanto que criou a agência em 2014 e criou a incubadora Pulsar, a incubadora da UFSM, no final do ano passado. Toda essa questão é amparada por lei, tem a lei da inovação que ampara isso e sempre tem um contrato que media isso, essa relação universidade com a empresa. A empresa é sempre por edital e por contrato, mas a empresa paga por todos os acessos que ela tem à universidade. Se ela usa um laboratório, ela paga todo o uso do laboratório. Quando ela usa conhecimentos de um professor, ela acaba pagando por esse conhecimento. Não é gratuitamente que ela tem esses acessos. E além disso, o que é mais importante para a universidade não é o valor que ela recebe, mas é oportunizar aos estudantes terem acesso ao conhecimento, treinarem os conhecimentos que eles veem na teoria, em sala de aula, no ambiente prático. Bom, eu vou contar um pouco da nossa trajetória com a empresa da Imagination. Desde como a gente começou aqui dentro da universidade, até a nossa saída ao Vale do Silício, durante esse ano, onde a gente passou três meses, foi acelerado lá. A gente começou como uma empresa de ilustração e design. E ao longo da nossa história, a gente foi ficado trabalhando cada vez mais com jogos. E esse foi se tornando nosso foco, até que em 2014 a gente começou a trabalhar com realidade virtual e jogos. E isso virou definitivamente o que a gente faz. A gente não sabia o que fazer com o seu da faculdade. E em vez de ir atrás de empregos em outras cidades, a gente resolveu tentar ir para a incubadora. Eu não tenho uma cultura empreendedora na minha família. E isso aconteceu aqui dentro da universidade, por conhecer a incubadora. Hoje a gente tem mais de uma incubadora, a gente tem um parque tecnológico, tem outras universidades com incubadoras. Tem muitos eventos como Startup Weekend, esse tipo de coisa, que facilitam para quem quer empreender. E aí E aí E aí Obrigado.